Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você está removendo as animações do sistema Você aqui tem interesse de estar removendo as animações do sistema do seu dispositivo Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, eu estou usando aqui o A02F E para você estar removendo as animações do sistema, você vai estar acessando aqui as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar vindo aqui em acessibilidade Você vai estar lá em cima, você vai descer aqui até acessibilidade Aqui em acessibilidade pessoal, você vai estar clicando na opção melhorias de visibilidade Você clica aqui em melhorias de visibilidade E aqui pessoal, em melhorias de visibilidade, se você descer um pouco, vai estar aqui a opção de remover animações Aí por causa que é só você estar ativando E agora pessoal, quando você for mexer aqui no seu aparelho, você vai perceber que não tem mais nenhuma animação de janela Como tinha antes quando você entrava Entrava aqui em alguma opção, tinha aquela animação Agora não tem E é basicamente isso pessoal, espero que eu tenha ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima